Você ligava a trava elétrica do portão direto na saída do motor? Não faça isso! Está riscando queimar a trava por aquecimento ou até mesmo a placa do motor. Então eu vou te mostrar o funcionamento de um temporizador universal para travas que poderá ligar em qualquer motor monofásico. Então se liga aí! O grande problema de ligar a trava elétrica direto na saída da placa sem o temporizador e que muitos instaladores ainda fazem por aí é porque a bobina que está dentro dessa trava não pode ficar acionada por mais de 3 segundos. Essa bobina esquenta, entra em curto e depois danifica a saída da placa do motor. Então se você tem uma trava elétrica no seu portão veja lá se não está ligado direto na placa. Muitas vezes o portão não abre ou fica sem força. Aí tentamos trocar o capacitor, mas não resolve. Se você está usando uma trava elétrica, experimente desligar ela para ver como fica o acionamento. Se vocês tiverem um alicate amperímetro, podem medir a corrente que circula na trava no momento do acionamento. Aqui deu 600mA e uma tensão de 110V. Em 220V deve dar uns 300mA mais ou menos. Se medir em algo muito diferente desse valor, sua trava precisa ser trocada com urgência. Bom, então para resolver isso, intercalamos entre a placa do motor e a trava, esse simples temporizador que irá acionar a trava por apenas 3 segundos. Vamos ver o funcionamento então. Desconectamos aqui a trava elétrica. Agora ligamos o fio preto e branco do temporizador direto aqui na trava. Depois o fio amarelo do temporizador na saída comum do motor. E agora o fio vermelho na saída que abre do motor. Então agora veja o funcionamento. Percebam que ela ficou acionada somente por alguns segundos. Então dessa forma impedimos que a trava esquente e depois danifique a saída da placa. Quer saber onde adquirir esse temporizador para trava? Veja na descrição do vídeo ou nos comentários. Gostou do vídeo? Dá um like e já me segue aí para mais dicas. Tchau, 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 tchau.